Você deixaria sua mulher ter OnlyFans? Nossa, começamos bem hoje, hein? Olha, minha mulher não é minha filha, pra eu proibir ou deixar de proibir alguma coisa, né? Mas a questão é outra, minha cara. Meu bem, você gostaria de ter um perfil na plataforma OnlyFans? De jeito não. Em pó de alguma. Mesmo porque eu não sou esse tipo de mulher, né? Então não haveria a menor necessidade de você deixar ou não, né? Não tem o que proibir, né? Não. É isso, você já começa a namorar uma pessoa que tem inclinações que são parecidas com a sua. Pra depois não ter que ficar nesse inferno, por assim dizer, de ter que ficar proibindo ou deixando de proibir. É só você não se relacionar com uma pessoa que tenha princípios, valores ou inclinações que sejam tão diferentes dos seus, né? Por isso que vocês vivem muitas vezes uma angústia terrível nos relacionamentos, né? Tendo que ficar proibindo, fiscalizando e por aí vai, né? Então eu não sou esse tipo de cara e ela não é esse tipo de mulher. Tendo que ficar proibindo, assim. Tendo que ficar proibindo, ciclagem e por aí vai, né? Obrigado.